Fala bem, não vai dar sete minhas filhas Como fazer milhões, bilhões solo no GTA Online E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunter Zalva na área, trazendo para vocês o glitch de dinheiro solo no GTA Online O melhor glitch de todos os tempos Assista esse guia sem pular que você vai conseguir fazer Lembrando, faça antes que a Rockstar retire E eu estou trazendo para vocês mais uma vez Porque o método está funcionando A Rockstar fez atualização nos dados do jogo Eu fiz o glitch após essa atualização Para começar, você vai precisar ir na troca de personagens E escolher um personagem que você não quer mais Se você tem dois personagens, você precisa excluir o personagem que você não quer mais Personagem que você vai perder Se você não tem, você vai clicar para editar um segundo personagem Como eu tenho, eu vou excluir Após excluir o personagem que você não quer mais Vai aparecer a tela para você editar um novo personagem Então se você não tinha nenhum, é a partir daqui que você vai fazer Eu vou clicar para editar o personagem E não vou fazer nenhuma modificação nele A única coisa que eu vou fazer é aceitar o mesmo level do personagem principal Vou confirmar Dessa maneira eu vou ganhar uma garagem Não vou precisar comprar garagem Mas se você não tiver level no personagem principal Você pode comprar uma garagem também Não vou fazer nenhuma edição nele aqui Vou apenas colocar um nome qualquer E vou confirmar Detalhe importante Você vai cair numa sessão pública Quando você chegar na sessão pública Vai no menu interativo Já deixa o seu personagem no modo passivo E desliga o áudio de jogo A conversação de voz você coloca ninguém Outra coisa muito importante No momento que você entrar na tela do celular para fazer as compras Não saia mais dessa tela E outra coisa Compre o mais rápido possível Não fique brisando Eu recomendo para vocês comprarem o Deluxo Mas se você não tiver dinheiro para comprar o Deluxo Você pode comprar um carro mais barato Essa conta mesmo Quem assistiu esses vídeos desde o começo Que eu comecei a colocar aqui no canal Viu que eu comprava carros de 100 mil Depois vendia Olha o quanto eu tenho de dinheiro agora 9 milhões Daqui a pouco eu vou passar dos 14 milhões Então eu vou comprar o Deluxo Eu vou comprar um Vai sair o dinheiro da minha conta Eu vou comprar mais um Pena que não dá para comprar três Eu vou tentar mas não dá Não dá Não tem dinheiro suficiente O que você vai fazer? Vai desconectar a sua internet nesse momento Comprou? Fez as compras? Rapidinho Vai na rede Configurações Desconectar Reconectar Eu estou gravando no Playstation 5 Mas a versão que eu estou utilizando É o Playstation 4 A versão do jogo Vou confirmar aquele alerta Que deu erro E aí pessoal Vou cair no modo história Precisa cair no modo história A melhoria do canal Hunters Clan Que eu trouxe para vocês há muito tempo É Caiu no modo história Imediatamente você já vai para uma sala de convite Você vai apertar o botão Options Vai clicar em GTA Online Jogar GTA Online Sessão apenas por convite Justamente porque você precisa cair no modo história Não está dando para fazer nas outras plataformas Apenas Playstation 4 e Xbox One Mas PC e nova geração Tem glitch para vocês na descrição desse vídeo Que funciona para vocês e para todo mundo Pessoal Vai aparecer um alerta Se eu quero trocar o personagem Eu não vou fazer nada Aliás trocar não né Se eu quero editar a aparência do seu personagem Coloca não Assim que eu chegar na sessão Vocês vão ver que o dinheiro voltou para a minha conta E os carros que eu comprei Vão estar na garagem Eles foram direto para a garagem Porque logo no início Eu ganhei a garagem Quando eu copiei o mesmo level do personagem principal Mas se eu não tivesse garagem nenhuma Sem sair da tela da internet Primeiro eu compraria a garagem Porque você ia comprar o carro E ia dizer que eu não tenho garagem Então eu comprava a garagem Sem sair da tela da internet E comprava os carros depois Simples assim Agora eu vou ligar para o mecânico E vou chamar os carros para vender Caso você tenha comprado vários veículos Não quer vender tudo de uma vez Vai permanecer com seu personagem secundário Vai até a garagem E apenas troca os veículos de lugar Com eles mesmo Troca de posição Se não quando você voltar para o jogo de novo Os veículos vão sumir Perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou vender os carros que eu comprei Recomendo para vocês Vendam no máximo 3 carros por dia E outro detalhe importante Quando eu terminar de vender esses carros Eu vou apagar esse personagem novamente Dessa maneira eu vou estar apagando O rastro do crime no GT Online Antes de fazer tudo isso De você apagar o personagem Você precisa colocar o dinheiro no banco Não vai esquecer de colocar o dinheiro no banco Por quê? Quando você coloca o dinheiro no banco Ele é compartilhável com os dois personagens Eu vou mostrar para vocês aqui Inclusive vou vender os dois carros Depois que eu vender Pego o dinheiro Mostro para vocês que ele aparece no histórico do banco Por isso que eu vou apagar Depois que eu coloquei o dinheiro no banco Ok? Então vamos lá Vendi Vou puxar o celular Dinheiros e serviços Maze Bank Vejam No histórico Vou depositar primeiro Todo o dinheiro Confirma Histórico de transações Está aí O dinheiro aparece aqui Depósito em dinheiro Como que eu vou esconder isso? Eu vou apagar o personagem Porque no personagem principal Esse depósito feito aqui não aparece Ele só aparece no saldo total do banco Por isso é mais difícil você ter problema Com esse glitch fazendo desta maneira Vamos apagar o personagem Na sequência eu vou entrar no personagem principal Para mostrar para vocês Enquanto isso eu peço para vocês Aquela força no canal Com seu like nesse vídeo Por favor compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos Em redes sociais Se você não for inscrito no canal Ainda por favor se inscreva Ative o sininho Marque todos para receber todos os nossos conteúdos Não perdem nenhum Se você já for inscrito no canal Muito obrigado também Bora lá para o modo online agora Chegando com o personagem principal Vocês viram quando eu apaguei O personagem que eu fiz o glitch Apareceu um novo Então na próxima vez que eu vou fazer Basta editar aquele novo Colocar um nome qualquer nele E pronto Ir para a sessão Comprar veículos de novo Vender Colocar no banco o dinheiro Apagar o personagem E assim por diante Pessoal Não exagere Mesmo você podendo fazer isso Não exagere Mesmo o risco Fazendo dessa maneira Depois que você faz tudo Apagar o personagem Que você fez o glitch Ser um risco muito baixo Não exagere Porque dependendo do volume Que você fizer A Rockstar vai estranhar Pode estranhar Numa época de monitoramento Não estamos em época de monitoramento Agora Mas mesmo assim Não exagere Combinado Veja o histórico aqui Não tem O histórico do depósito Mas ele consta no valor total Porque agora estou com mais de 15 milhões Beleza pessoal Ficando por aqui Muito obrigado por ter sido o vídeo Um grande abraço para vocês E até mais pessoal Like no vídeo Um grande abraço para vocês